Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Que bom poder começar uma semana e te acompanhar nas reflexões aqui na classe. Que Deus te abençoe e que você tenha um contato ainda mais próximo com a Palavra de Deus, a Bíblia, e também com o seu Deus, que você aprenda mais sobre Jesus nessa semana que nós estamos começando. A nossa série de reflexões dessa semana, ela começa dentro de uma história que aparece no livro de Marcos, também aparece em Lucas, essa mesma história. Marcos 2, do verso 1 ao verso 12. Eu vou ler para você algumas porções de texto ao longo da semana. A de hoje se encontra no verso 8 e no verso 9. Eu vou ler para você o texto e depois eu te contextualizo do que está acontecendo aqui. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, tome o seu leito e ande? Bom, a história dessa semana, ela se resume em duas cenas. A primeira cena é a cena de Jesus dentro de uma casa. E as pessoas ficaram sabendo que ele estava nessa casa. E então uma multidão se aglomerou ali para ouvi-lo. E aí quatro amigos levaram um outro amigo paralítico. E para conseguir acessar até Jesus, o paralítico, até onde Jesus estava, para que ali acontecesse uma cura, eles tiveram que ir por cima da casa, quebrar o telhado e colocar esse homem paralítico para Jesus curar. Jesus vai curar esse paralítico, mas antes ele tem, da cura desse jovem paralítico, ele tem um diálogo com um grupo de pessoas chamados fariseus. Aliás, a impressão que dá é que existiam muitas pessoas ali, não só para ver e ouvi-lo, mas também para testar Jesus Cristo. E é por isso que Jesus aqui, no verso de hoje, ele vai confrontar os seus críticos. ali existiam pessoas que estavam ali não só para vê-lo, mas também para tentar pegar algum erro, talvez teológico dele, para incriminá-lo e talvez condená-lo. Por isso que Jesus, quando vai conversar com essas pessoas, ele usa um poder divino para fazer isso. O texto fala que Jesus viu o que se passava na mente dos fariseus e eles estavam se perguntando se Jesus poderia perdoar pecados, se ele poderia falar como falava. E Jesus meio que entra no pensamento deles, pega o assunto e então pergunta para eles se é mais fácil ele perdoar pecados ou dizer para o paralítico levantar e andar. Aqui tem uma lição, acho que importante, para aquelas pessoas que têm críticos. Eu não sei se o seu trabalho tem crítica, eu não sei se há pessoas que te avaliam e às vezes te avaliam não apropriadamente e acabam sendo injustas no seu julgamento sobre aquilo que você faz. Eu acho que todo mundo já passou, na verdade, por dias em que o seu trabalho, a sua vida, a sua existência, de modo geral, foi questionada e todo mundo tem críticos. Bom, Jesus faz uma coisa bem interessante aqui. A primeira coisa que ele faz é não cessar o diálogo com os seus críticos. Ele não tapa os olhos e os ouvidos para fingir que essas pessoas não existem. Então, toda vez que Jesus encontra algum crítico do seu trabalho, ele vai tentar dialogar de tal maneira que essas pessoas conseguissem entender o que ele estava fazendo e o porquê que ele fazia o que ele fazia. Então, aqui nós temos uma lição importante de como lidar com os críticos daquilo que nós fazemos. A primeira coisa é não cessar o diálogo e fazer com que eles entendam as suas motivações, os seus propósitos. Na verdade, cessar o diálogo, em muitas situações, acaba desfavorecendo o seu próprio trabalho. A verdade é que Jesus também queria alcançar os seus críticos, até porque Jesus era o próprio Deus encarnado, a intenção dele era salvar todo tipo de pecador, não importa que tipo que era, se era um religioso, se era uma pessoa que não tinha nenhuma religião. E Jesus nos dá esse exemplo de paciência, de perseverança, de olhar para as pessoas que não merecem a sua atenção, mas ainda assim perceber que elas podem mudar a sua opinião. Não tenho dúvida que muitos fariseus vieram acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, use a sua vida para ser um alívio, para ser uma bênção, para ser uma cura na vida de pessoas, até mesmo aquelas que você pode chamar de inimigo.